A Ford tem no seu planejamento estratégico, a parte digital, web, internet, social, enfim, bastante desenvolvido. A gente faz esse trabalho há bastante tempo porque a gente busca uma coisa que é razoavelmente simples. Às vezes as empresas têm uma certa dificuldade de entender, que é o engajamento, a proximidade com o consumidor. Então, o nosso planejamento, desde anos atrás, e obviamente vai continuar assim no segundo semestre, é continuar fortalecendo as iniciativas nesse meio. Então, a gente está agora com o Ford Connect. O Ford Connect é uma iniciativa que prima pelo engajamento, pela conexão, pela interatividade. Então, tem muito conteúdo para as pessoas realmente socializarem, entenderem, se divertirem. A gente também tem o lançamento da linha K, do Fresh, que está acontecendo agora, da linha 2012. Também tem uma série de iniciativas no meio digital. A gente quer realmente viralizar muita coisa interessante com relação ao K-Sport, que é um modelo que prima pela agressividade, pela potência. Então, fortalecer a premissa de se relacionar com as pessoas continua sendo parte da nossa estratégia mãe. As redes sociais têm um aspecto muito importante, mas a gente vê isso de uma forma muito simples. Interagir com as pessoas significa dizer, significa favorecer o conhecimento, significa permitir interação, mas significa ouvir, significa ter certeza de que esse relacionamento acontece de forma completa. Então, ter presença em redes sociais para a gente significa agir como a gente age antes delas mesmas existirem. Então, assim, os distribuidores têm presença nas redes sociais? Claro, porque é a maneira como eles fazem para vender carros. Então, as pessoas usam boca a boca há muitos e muitos anos para dizer o que acham, o que pensam sobre as marcas e sobre os produtos. Então, nada mais justo que nas redes sociais a gente ter um reflexo disso. É óbvio que a tecnologia permite que a gente explore elementos como vídeos, fotos, jogos, aplicativos, interações. Isso tudo é feito, mas sempre com a premissa de dizer para as pessoas, mas de ouvir das pessoas também, o que eles têm para falar sobre a marca e sobre os produtos. E, obviamente, sempre crescer a partir disso. Dando alguns exemplos de campanhas que a gente basicamente respaldou a estratégia em redes sociais e no ambiente digital. Então, você pega o lançamento da nova linha Cargo, onde a gente usou o recurso do YouTube para fazer uma transmissão ao vivo de um show da dupla Chitonzinho e Chororó. Então, a associação da dupla com o posicionamento dos caminhões e o quanto de estrada essa dupla tem no Brasil, associado também ao posicionamento da Ford Caminhões, deu para a gente uma coisa que é muito importante, que é a relevância, a pertinência. Então, quando se chama pessoas para ver um show desse, não é simplesmente porque existe um show, e sim porque existe uma relação muito importante da marca com esse tema. E isso, obviamente, atraiu milhões de pessoas para assistir o show, a transmissão simultânea pelo YouTube. Então, as pessoas saíram de lá com o residual dizendo a marca Ford tem estrada, tem histórico, tem experiência na área de caminhões e isso faz a diferença na hora de decidir por uma opção como essa. Se a gente olhar na parte do Ford Connect, teve um elemento estratégico muito importante, que foi não só trazer as pessoas para os nossos ambientes, mas também propiciar que eles pudessem ver o nosso conteúdo nos ambientes onde eles estão. Então, essas pessoas que têm afinidades, que seguem grandes personalidades, têm afinidades em relativos termos técnicos. Então, por exemplo, o J.R. Durand tem uma comunidade, e essa comunidade está ligada à fotografia, está ligada à design. Então, muitos desses elementos são relevantes para a Ford também. Então, por que não pedir para o J.R. Durand participar desse conteúdo que a gente criou e ele ajudar a gente a disseminar esse conteúdo? Simplesmente pelo fato de que as pessoas acham que é pertinente o que ele está dizendo. E isso acaba dando para a gente a possibilidade de passar de 7 milhões de impactos se a gente juntar todas as pessoas que trabalharam conjuntamente com a gente nesse projeto. Isso, para a gente, é relevância e é pertinência. Ou seja, não é informação gratuita jogada na boca de alguém simplesmente porque essa pessoa é relevante nas redes sociais. E sim porque isso tem sentido e tem eco com a marca e com os preceitos que a marca quer realmente entregar no mercado. A gente está em uma fase agora muito importante que é traduzir no nosso portfólio de produtos o One Ford, ou seja, o quão global a Ford está se tornando. Então, com o New Fiesta, a gente já começou a experimentar essa sensação de ter um produto igual em todas as partes do mundo, falando com diferentes públicos por diferentes línguas. Então, agora o nosso próximo desafio é realmente como engajar redes sociais de maneira global, olhando para essa simetria que os produtos que estão sendo oferecidos agora no portfólio da Ford também estão tendo com outras regiões do mundo. Então, como é que a gente junta e amplia a capacidade dessa comunidade que hoje se fala tanto, mas ao mesmo tempo tem tanto espaço entre um país e outro, em uma cultura e outra, reunir toda essa população ao redor de um interesse comum que é o carro, que é a paixão do brasileiro, mas é a paixão de muita gente no mundo também. Então, acho que esse é o grande elemento estratégico que a gente deve trabalhar nos próximos anos.